Fala galera, tudo bem com vocês? Show de bola! Estão se cuidando? Estão lavando as mãos? Utilizando as máscaras? Tudo bem, se cuida que daqui a pouquinho tudo isso vai terminar, estaremos juntos outra vez, ok? A informática preocupado com você, para que você tire boas notas, já estamos finalizando, vamos agora para nossa sondagem, daqui a pouco vamos ter nossa sondagem e eu preciso que você tire boas notas, por isso vou fazer uma revisão da nossa sondagem, para que você tire boas notas, então fiz um link onde você vai clicar e vai ser direcionado para essa página aqui, nessa página você vai colocar o seu nome, vai colocar a turma se é pela manhã ou se é tarde, colocar a data, vem aqui você coloca a data, eu vou colocar a data de hoje, mas você coloca a tua data aí, o dia que você vai começar fazendo aí, eu vou sair marcando, só porque para explicar, eu vou aqui tá vendo onde que eu marquei ou não marquei, só para explicar a vocês como é que funciona, então não estou nem analisando, vocês vão ler com calma, porque é simplesmente uma ajuda né, é uma reciclagem, é uma ajuda para que você possa tirar boas notas na sondagem, então eu estou aqui querendo te dar cola da sondagem, ao término dessa sondagem, depois que você preencheu tudo né, fez tudo na revisão da nossa sondagem, você vai clicar, não pode esquecer de clicar aqui ó, em enviar, ok? enviando ele vai aparecer para você aqui ó, essa página, essa página você vai apertar e enviar para o Tiltilton, mas não feche a página ainda, vou repetir, não feche essa página, clique aqui ó, ver pontuação, para que você possa ver o ponto que você teve, aqui você vai ter a pontuação e agora sim você pode poder estudar, porque vai estar com a resposta, tá? vai ser a resposta e tudo que você, que nós fizemos aqui, ficou bem fácil para você poder estudar, mesmo que você não esteja com a pochila, agora vem uma surpresa, olha aí a surpresa legal, vou estar liberando para você um filme completo da Turma da Mônica e com um convidado especial, Luciano Huck vai estar nesse filme, um filme totalmente 0800 gratuito para você, você vai simplesmente printar a tela da atividade que o tio colocou para você, a sua revisão da sondagem, então você vai lá, printa essa tela e envia e eu estarei liberando para você esse filme da Turma, é show de bola, da Turma da Mônica com a participação do Luciano Huck, ok? Beijos, beijos, até a próxima, fui!